Bem povo extra céu, povo do céu, pastores, presbídeos, padres, obreiros, missionários, evangelistas, glória a Deus. Mais um momento de louvor a Deus. Já aqui no momento desta manhã de louvor ao céu, os salmos 150 reais diz, todos que respirem, louvem ao Senhor. Salmos 150, todos que respirem, louvem a Deus. Louvar, galera, cantar, adorar, levar a voz aos altos céus. Vai, 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 vai louvor, vai, 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 poder do céu. Salmos 150, queridos, todos louvam ao Senhor. A natureza, a natureza, glória a Deus, a natureza, a natureza, biologia, louva ao Senhor. Todo o planeta louva ao Senhor, o planeta louva ao Senhor, o universo louva ao Senhor. Tudo que há de feitura de Deus, de obra de Deus, louva ao Senhor, glória a Deus. Povo pentecostal, povo pentecostal, católicos, glória a Deus. Evangelicos, você louva ao Senhor, você respira o sopro do céu, glória a Deus. Deus, Deus, está com você, Deus está em mim. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde estiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei, diz a palavra do céu. Diz a Bíblia, glória a Deus. Diz ao poder celestial, diz a escritura sagrada. Glória a Deus, queridos, porque Deus está aqui. Onde estiver dois ou três em meu nome de Cléstor, em meu nome de Jeová, em meu nome do Todo-Poderoso. Ele estará presente. Glória a Deus. Salmo 150. Todo ser que respira, todo ser que vive, Louve ao Senhor. Porque onde estiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Diz o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Glória a Deus. Agora é o momento que você expressa louvo, o momento que você está louvando ao céu. Glória a Deus. Você está abençoando a sua família, está abençoando a sua igreja, está abençoando a sua comunidade. O seu país, o planeta Terra, os animais, todo ser que respira. Louve a Deus. Por quê? Um, dois, três. Ah, um momento aqui, galera. É. Um, dois, três. Quando tudo diz que sim, Deus está presente bem aqui. Aleluia, galera. Momento de louvor com o Senhor. Quando Deus está aqui. Glória a Deus. Poder de Deus. Deus.